Fala galera, você está em Joramas Review, aqui quem fala é o Renan Ferreira e bem-vindo a mais um vídeo. E vamos para a notícia de hoje. E galera, finalmente esse dia aconteceu. Cara, é difícil dizer, eu juro para vocês, tá, que é difícil dizer o quão emocionado eu tô, tá, e o quão feliz eu tô com essas notícias, né, vocês sabem, né, saiu aí em todos os portais de Clothmyth, né, que é o Albafica de peixes de The Lost Canvas para a linha Clothmyth X por empresas paralelas, tá, que é pela ST. Aí um parênteses aqui, cara, para você ver, né, é um dos anúncios mais importantes da linha Clothmyth, né, com certeza da linha Clothmyth X, tá, um dos anúncios mais importantes estaria vindo por empresas paralelas, né, então, se existe algum, alguém ainda, né, com essa bobeira de, com algum tipo de receio com empresa paralela, né, esse, esse tabu acabou de ser quebrado, né, com a Albafica de peixes, de cara, dificilmente isso iria acontecer com, pela linha oficial, tá, dificilmente, quase impossível, então, cara, o coração de fã, isso já vem acontecendo há muito tempo, né, lançamentos de itens, né, que a Bandai não tem, né, por exemplo, os guerreiros de deuses de Soul of Gold, entre inúmeros exemplos, tá, mas, cara, tocou no coração de fã de Lost Canvas agora, cara, e eu, como um grande fã da animação e do mangá, cara, é, eu tô emocionado demais, é, com certeza, essa, essa peça eu vou fazer, é, um esforçozinho pra ter, e muita gente já tá abrindo um expositor ali pra poder receber essa peça maravilhosa, como eu disse, aí, foi um grande anúncio, né, pra linha Clothmyth, cara, e vamos dar uma olhada como é que tá aí esse Albafica de peixes da Shining Time, vamos ver. Senhoras e senhores, olha isso, galera. Mano, é difícil dizer... Cara, não tem como não, cara, coisa linda demais, mano, né, segue ali totalmente os traços do anime, tá, é, cara, perfeito demais, abre até uma possibilidadezinha aí da galera, né, talvez tentar um set-mangá, talvez, né, porque aqui essa armadura ainda tá mais parecida com o mangá do que o próprio OCE que a gente tem, né, a gente não tem uma linha mangá nem da Bandai, a gente só tem o original Color Edition, a Bandai não se preocupou de fazer um design novo pro mangá, eles só pegaram, repintaram os clofiés que eles já têm e só botaram a cor original do mangá, mas não tem um traço igual a Shining Time que tá fazendo aqui, né, um cavalouro de ouro, com armadura de ouro totalmente redesenhada, de acordo com Lost Canva, né, o anime e mangá, tá, e tá muito bonita, cara, até aí tem uma comparação com a Afrodite de peixes, cara, olha isso. Olha como está bonita essa peça, galera. Cara, tá chamando mais atenção do que um item original, Bandai, tá chamando muito mais atenção, tá lindo demais, cara. Vem duas capas, né, a capa de tecido não é legal, a gente já viu essa capa de tecido no Frode, não é legal, mas aí vem com a capa de plástico, tá, que é padrão da linha Colossum IFX, e aí tá show, né, porque eu não gostei da capa de tecido não, se viesse só com a capa de tecido eu estaria frustrado. Mas vem com a capa de plástico, então tá ótimo. Mano, faces sangrando, cara, é uma obra de arte, esse é o Báfica de peixes, não tenho o que dizer, é simplesmente perfeito e, cara, eu sei que muita gente está feliz com esse anúncio aí, tá, eu faço parte desse, dessa galera, e vamos celebrar juntos aqui, cara, quando lançar, tá. Bom, é óbvio, não precisa nem falar que vai ter review aqui no canal, né, vocês podem esperar, tá, eu sei que vocês estão ansiosos, e eu tô doido, cara, doido pra fazer review dessa peça, talvez é uma das peças que eu, cara, eu tô mais ansioso pra fazer review, pra mim é um dos lançamentos altíssimos do ano, esse Cloth Miffa aqui tá se comparando ao lançamento de Thor, Thanatos, Ucea, Mangá, né, Atena, esses grandes lançamentos de figuras top, 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 mano, pra mim, esse é o Báfica de peixes, tá entre eles, e é por uma empresa paralela, sabe, então, cara, muito feliz que isso tá acontecendo, sei que vocês também estão, e é isso, cara, vamos colecionar, quem curtiu essa peça vai ter o review aí, vai ter o Tirateima, né, a gente vai fazer, né, os testes que é preciso, vai avaliar a peça, né, pra gente decidir, e quem tiver afim dessa figure, cara, compra, tá, não deixa pra depois, compra que, né, a Shine Time vendo que vai vender bastante peça, com certeza ela vai, vai investir mais nesse set, né, pra poder terminar, né, a Shine Time demora um pouquinho pra lançar os itens, mas quem sabe aí, né, a gente não consegue fechar esse set Lost Canvas, cara, sonho de muita gente, hein, e de costume da MST, ela viu esse lançamento aí, viu que a galera ficou feliz, o que que fez? Anunciou também que vai fazer o set da Lost Canvas, aí eu tenho um negócio pra eu conversar com vocês, sabe essa imagem aqui, ó, que provavelmente vão ser esses quatro aí a começar a fazer, tá, bom, vamos lá, o que que eu tenho pra dizer sobre a MST? É bom que duas empresas façam, tá, porque a MST, ela tem uma fabricação absurda, ela consegue terminar esse set aí em um ano se ela quiser, 12 cavalos de ouro em um ano, se ela quiser ela consegue, ela faz, né, uma quantidade imensa, e aí beleza, tem mais garantia da MST fechar, tá, em contrapartida, a gente tem visto aí, alguns originais, algumas figuras originais da MST, que ela tem que criar um design, cara, as faces não ficam boas, a armadura até fica, tal, mas, as faces não ficam boas, porque ela não cria face, ela só, pega algum molde que já existe, e cria algo, e coloca um desenho por cima, a gente tem visto aí nos guerreiros de deuses, que ela, que ela fez, né, não é uma peça muito caprichada, apesar que tem peças que ficam muito boas, igual, o Surte, ficou muito bom, ficou muito bom o Surte, então, eu não confio, para esse set aqui, um set que, pô, a galera, está esperando a, a vida inteira de colecionador de Clothmyth, está esperando por esse set, então, eu não confio da MST estar fazendo isso, eu confio na MST para fazer cópia, por exemplo, provavelmente ela está fazendo uma cópia aí do Thor, está fazendo a cópia aí do, do Thanatos, tá bom, e aí, elas fazem uma cópia show de bola, cara, pô, eles fizeram a cópia do Ipsom aí, ficou muito bom, só erraram o encaixe do Elma, por exemplo, mas o resto tudo ficou perfeito, então, para a cópia, acredito muito na MST, e até gosto do trabalho dela, porque ela consegue copiar, né, todos os itens, e aí deixando uma, uma, mais barato, né, para a galera conseguir consumir, mas original, mano, tem que me convencer muito, que vai ser legal, para poder confiar, e comprar alguma peça da MST, confio mais na ST, eu estou disposto a fazer o set da ST, tá, mas, é aquilo que eu falei, temos mais chances da MST, completar o set do que a ST, porém, eu prefiro chegar e investir na ST, para poder ela fazer, porque ela, faz os negócios com caprichos, e esse albafica da ST, está a coisa mais linda do mundo, tá, bom, essa é a opinião, você pode discordar, se quiser ou não, tá, e aí, continuando na MST, né, por exemplo, aí vamos elogiar ela, agora também, né, porque, ela está fazendo, que são os cavalheiros de bronze secundários, até que a GT parou, que a Bandai parou, que todo mundo parou, mas, e ela vai dar continuidade, tá, que são os cavalheiros de bronze secundários, que é o Nat de lobo, o GEC de urso, e o BAM de leão menor, mano, olha esses protótipos aí, tudo para a linha IEX, tá legal, e olha esse GEC de urso, cara, é um corpo novo, hein, é um corpo novo, cara, isso aí, aí volta a bater palma para a MST, porque ninguém vai fazer isso, a GT não está fazendo, a Bandai não está fazendo, e aí a MST vai lá, e se prontificando a fazer, eu acho que a MST tinha que fazer isso, né, não tentar um monopólio, pô, uma empresa está anunciando, que está fazendo os Los Canvas, vá lá e anuncie os cavalheiros de prata, deixa a ST vender os cavalheiros de Los Canvas, a não ser que ela pare, e aí dá continuidade, né, enfim, estou animado para caramba, para a MST fazer, isso eu estou feliz com a MST, e feliz demais, muita gente quer completar, os cavalheiros de secundários IEX, eu mesmo, né, posso ter essa possibilidade agora, porque meus cavalheiros de bronze são IEX, né, da GT, e aí dá para completar, agora, com os cavalheiros da MST, tá, tomara que venha bom, tomara, e galera, vamos falar agora da Toy Point, e galera, o Zeus, já está chegando aqui na minha porta, já está no Rio de Janeiro, está quase nas minhas mãos já, para a gente fazer o review, e, né, os caras já mostraram, imagem oficial, do IORUS, de Sagitário, mano, que peça é essa, talvez uma das peças mais bonitas que eu já vi, e eu, vamos lá, vamos conferir, olha que doideira, cara, olha que doideira, bicho, mano, do céu, olha o tamanho da asa disso aqui, galera, aí tem, ele de máscara, né, eu não entendi porquê, mas, é aquilo, né, é, é um design totalmente novo, os caras têm liberdade para criar o que quiser, já que eles não estão imitando a armadura de nenhum, de nada, né, eles que estão criando o design da armadura, então eles têm essa liberdade, tá bonito, cara, tá bonito demais, olha, mano, olha esse object, olha esse object, não é coisa de maluco, cara, não é coisa de doido, mano, só pelo object, cara, já vale a pena demais, cara, mano, olha essas faces, tá muito bom, tá tudo muito bom, né, toypoint tá, tá, tá arrasando, cara, vamos, vamos ver, vou tentar trazer para review também, tá, eu vou tentar trazer todos os toypoints, mas eu preciso que, pelo amor de Deus, vocês me ajudem aí se inscrevendo, o canal crescendo, eu consigo trazer mais peças, né, então, se inscreve aí para você garantir isso aí também, né, galera, ajuda, eu sozinho não consigo nada não, enfim, vocês têm que me ajudar, muita gente está assistindo o vídeo agora, eu sei que você está assistindo o vídeo aí, não está inscrito, vá lá e confere no YouTube se está inscrito, me ajuda, para eu poder conseguir fazer esse conteúdo para vocês, tá, então é isso, galera, esse foi o vídeo de hoje, mano, feliz aço, feliz aço demais, com tudo que está sendo lançado, esse ano está muito bom para a Clothsmith, é, sinceramente, o Clothsmith Awards desse ano vai ser disputadíssimo, vai ser um prazer fazer, para mim, esse ano está se superando, esse ano de lançamento de Clothsmith, para mim, elevou muito nível, o, o, Shining Time, cara, eu já estava muito bom, eu já, já tinha para falar isso, né, que esse lançamento está muito bom, esse Seiya Mangá, estou afinsaço de ver, e, agora ele levou mais ainda, né, bom, então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, não deixa de se inscrever, comentar, deixar o like, beleza, vejo vocês no próximo vídeo, e valeu, e valeu,